O Mônica Novaes está de volta agora para contar que o corpo de uma mulher foi encontrado em um matagal, ao lado de um cimei em Aparecida de Goiânia. Mônica, essa mulher já foi identificada, a polícia já sabe o que aconteceu? Marcelo, ela ainda não foi identificada oficialmente, mas eu estou aqui ao lado do senhor Johnson, que mora há 12 anos no bairro, o comércio dele fica bem aqui em frente de onde tudo isso aconteceu. E o senhor mencionou que há algum tempo ela já vinha perambulando aqui pelo bairro, as pessoas conhecem essa mulher? Sim, ela teve que ir ao final de semana, né? Aí conversou com a gente, a gente deu conselho para ela, aí ontem a gente veio saber do âmbito dela. E que tipo de conselho? Ela tinha algum problema? Ela se queixava de problema? Sim, ela estava chorando, que estava usando drogas, que queria parar, não dava conta e estava tipo depressão. O Sidney Almeida está mostrando agora, nesse momento, o matagal, onde ela foi encontrada, a poucos metros aqui de onde nós estamos agora. Do outro lado da rua fica, então, o comércio do senhor Johnson. O senhor me acompanha aqui um pouquinho? É um lugar movimentado aqui, Marcelo. Passa o pessoal que está indo para o cimei e, na verdade, essa obra que está aqui do lado direito, que o Sidney vai mostrar agora, é a construção de um colégio estadual, um pedido muito antigo aqui do bairro, do retiro do bosque. O senhor Johnson que me contava isso, né? E foi uma pessoa que saía daquela obra, que estava trabalhando na obra, que acabou passando aqui por perto e percebeu. A gente vê que de longe, né? Dá para ver aí daquela fita zebrada que a polícia costuma colocar para isolar o local. E, infelizmente, o senhor Johnson contava que aqui é uma área, uma área verde de preservação ambiental, uma área particular, mas que acaba, a gente sabe que quando não há uma ocupação regrada, mais cuidadosa, acaba sendo ocupada por usuários de drogas. É isso, senhor Johnson? Sim, a gente até conversamos com o prefeito para estar fazendo um parque aqui, né? Para a nossa comunidade. Isso vai ser muito bom para o povo vir, em vez de usar drogas, né? Vai estar se passeando e divertindo, né? Foram as câmeras de segurança do comércio do senhor que flagraram, supostamente, essa mulher? Porque existe ainda a dúvida, né? O senhor acredita que realmente o corpo é dela? Sim, é dela mesmo. A gente confirmou. E o que ela fez a última vez que ela esteve no comércio do senhor? Ela tentou vender um aparelho de celular. E aí eu falei que não compraria. E o senhor acredita que por que ela estava precisando vender esse aparelho? Ela queria usar drogas. Agora, o que ela falava da família, né? Aparentemente, qual era a idade dela? Ela aparentava ter uns 42 anos. Falou que a família é boa, tudo bem, mas ela queria parar porque não estava conseguindo mais viver aquela vida. O senhor falou que ela tinha filhos já? Sim, ela comentou que tinha filhos, formados, tudo estabilizado. Mas ninguém nunca viu ela na companhia de outra pessoa? Não, ela andava sempre só. Agora, qual que é a esperança? É que noticiando, né? Esse crime, alguém apareça. A gente teve em contato com o Instituto Médico Legal também, Marcelo. E a princípio, eles precisam submeter, né? O corpo dela está no IML de Aparecida de Goiânia, mas precisam submeter o corpo a um tratamento para poder facilitar esse reconhecimento, né? O senhor acredita que esse crime aconteceu alguns dias antes do momento que ela foi encontrada? Sim, eu creio que foi um dia antes. Alguma notícia da família? Ela mora aqui no bairro? Ela morava em outro setor? Ela comentou que morava no setor Nova Era, em Aparecida de Goiânia. Quando isso? No domingo. Ela esteve aqui no domingo à tarde e comentou comigo. Teria se mudado para cá? Quando? Não, ela não mudou. Ela simplesmente estava andando. Então, ela nem é moradora aqui do bairro? Não, não é moradora. É novata que ela apareceu aqui no final de semana. O que o senhor acha que trazia ela para essa região? Em busca de drogas. Infelizmente, então, Marcelo, o Sidney continua mostrando ali o local onde ela foi encontrada. A gente ainda não tem muita informação, muitos detalhes de como aconteceu. Forma que ela acabou sendo assassinada. O fato é que ela foi encontrada aqui. A polícia investiga, a Delegacia de Homicídios investiga. Mas, por enquanto, prefere manter essa investigação ainda em sigilo. Não passa muitas informações, Marcelo. Vem aqui para mim, por favor. De um lado, o Matagal, onde o corpo dela foi encontrado. Aqui do outro lado, a mulher com a mochila nas costas, que seria a mesma encontrada morta no Matagal. Seria porque o IML ainda está fazendo todos os exames para confirmar, para identificar o corpo desta mulher. Mas o comerciante, o entrevistado aí, que participou com a gente, afirmando que essa mulher seria usuária de drogas. A polícia agora também quer saber, ela foi vítima de um crime, ela passou mal enquanto usava drogas, sofreu uma overdose. O que aconteceu com essa mulher? A gente segue acompanhando e mantendo você de casa muito bem informado. Obrigado, Mônica, pelas informações.